Dá tempo, meu diretor. Recado do telespectador. Oi, Nico. Boa tarde. Eu digo boa tarde. Aqui em casa, onde que é a sua casa? E aí? Lá é a casa dela, né? Porque não fala nem o bairro nem a cidade. Como é que eu vou saber onde que é? Pé da calçada. Isso. Então vamos lá. Oi, Nico. Boa tarde. Aqui em casa, perto da calçada. Adoramos o seu programa. Ontem foi um dia muito especial. Aé, me conta sobre isso. Foi aniversário da minha rainha Terezinha. Manda um abraço pra ela em nome dos filhos genros e bisnetinho. É a Raquel quem assina ali. A dona Terezinha. Rainha. Dona Terezinha. Acabamos de ver uma reportagem sobre o queijo, dona Terezinha. Já que é aniversário da rainha, coloca aí, dona Terezinha, um queijo sobre a mesa. Me chama pra tomar um café. E o pior é que eu nem sinto de que é, né, Lamoni? É lá naquele portão lá. E eu vou pela fé. Parabéns pra ela. Um beijo pra dona Terezinha. Um beijo pra você, Raquel. Aí, Lamoni, a pegada do homem Neymar Júnior aqui, ó. Oficial, NJR. Isso aí tá no helicóptero do homem, rapaz. Aí no avião também. Boa tarde, Nico. Sou o Kaique. Fala, Kaique. Moro no Jardim. Bem, governador Valadares. Manda aí um abraço pra mim e pra minha mãe, Andréia. Estamos ligados no melhor apresentador do planeta lá na mania. De novo, Alô. Melhor apresentador do planeta. Segunda vez que eu ganho isso. Manda um balanço pra cidade de Itabirinha, Minas Gerais. Que Deus te proteja. Um abraço. Você anota um bilhão. Um bilhão. Itabirinha é perto. É a terra de Tim Reis. Clebinho, Clezinho. Clebiani, que mora nos Estados Unidos. Diomara. Ontem eu vi o Tim lá na Expo Agro. Aí um beijo pra Itabirinha. Vamos mandar um balanço pra Itabirinha lá. Balança, Itabirinha. Um beijo para o Kaique. Próxima. Aí sim, hein. O que ele tá comprando? Ué, tá no paraíso? Carrinha? Carrinha, ué? Olá, Nico. Boa tarde. É sempre um prazer participar do Balanço Geral. É aqui que venho comemorar minhas maiores alegrias. Você, é aqui, aqui é o ponte. Você é muito especial. Olha, o Isaías Lucas. Hoje meu netinho faz dois anos e dez meses. Sou a Cida Aguilar de Freino Ascenso. É, enquanto a destamanzinho vai contando o ano e mês. Mas quando chega na nossa idade, só fala ano, né, Lamarino? Aí, olha lá, costuma nem querer falar. Eu tenho até vergonha até a hora de lembrar quantos anos que eu tenho. É, essa é que é a verdade. Ô, Cida, você tava sumido, hein? Um beijo para o seu netinho, para o Isaías Lucas. Próxima. Aí sim, hein. Sem agrotóxicos. Hein? Pensou, Bebiano? Já pensou, Bebiano, se o Zé traz isso aí, coloca isso ali na portaria da TV, entrega lá pra equipe do Nicomédi. Deixar ele no camarim, maturando, ao relento. Quando for sexta-feira que eu for embora pra casa, eu pego, coloco no porta-mala. Aí eu volto na segunda, entrega. Aí, Zé, manda essa banana pra nós, Zé. Olá, Nico, boa tarde, tudo bem? Sou de Teó, bairro Novo Horizonte. Manda um parabéns pra minha neta, Nicole. Você tá fazendo aniversário hoje, por favor. Sou José Maria, obrigado, seu programa é Nota Mil. Ih, Zé, você vai ter que mandar essa banana pro Fantônia, lá. Ele é do... Ela é de Teó, lá, Novo Horizonte. Aí sim, hein. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou Edgar de Ponto dos Volantes. Manda um abraço pra todos daqui, pra minha mãe, Dona Zelita. Abraço, Nico. Edgar, mandar pra Ponto dos Volantes. Balança, Ponto dos Volantes. Próxima. A Jéssica aí, ó. Boa tarde, Nico. Sou de Itambacuri. Itambacuri é pertinho de nós ali. Gostaria de mandar um abraço pra minha mãe, Simone, que está passeando aqui na cidade. Ela é de Varginha, sul de Minas. O lugar bom, né? Sabia, Lamonia, que o ET mora lá? O ET, o de Varginha, mora em Varginha. É, mas tem muito ET que em Valadares também, tá? É, meu esposo Rafael e meus filhos, Jean-Pierre, Emily e Samuel também. Mandam um abraço pra você. Jean-Pierre, Emily e Samuel. Beijo pra eles. Beijo pro Rafael, seu esposo. E pra dona Simone, que vem lá do sul de Minas. Dona Simone, quando retornar, transmita meu abraço carinhoso ao ET. Diga a ele que nós estamos juntos, misturados e abençoados. É, o ET, eu já fui lá, eu vi ele lá. Bitelaço. Dá. Mãe queria me chamar pra dar a volta aquele veículo dele lá. Que é a Bidu. É uma nave, né? Sai fora. Vou não. Parabéns, Nico. Adoro o seu programa. Você é mil. Somos o Jardim Antalaia. Luísa e Alex. Luísa e Alex. Próxima. Boa tarde, Nico. Estamos tranquilos. Eu e meu marido assistindo o BG. Que Deus abençoe vocês aí. Você anota mil. Quem fala é a Cristina de Tóflotone. Cristina, um beijo no seu e no seu marido. Que você não falou o nome, hein? A eles aí, ó. Boa tarde, Nico. Me chamo Gustavo Bandeira. Ontem foi aniversário do meu filho, o Super Igor. Nós adoramos o BG. Você anota mil. Grande abraço. Gustavo, beijo pra você e para o Super Igor. Tamo junto, Super Igor. Amanhã tem mais, né? Beijo pra ele aí, para o Gustavo Bandeira. Terminou, diretor?